O seu nome está escrito A noção entra justa o meu amor Se me aquece o que é minha reza se é você Amor A lágrima é só pode me dizer O que é sinto, é tão forte Só posso te mostrar A casa é feita E a minha mina escondo E a sua samba engolha Nosso nome está escrito Lá no céu entra as estrelas Meu amor Se me aquece o que é minha reza se é você Eu te amo Meu amor O deserto, meu oásis, é você Meu amor O meu sangue serve tanto por você O meu sangue O meu sangue Tanto de todo o seu amor É, 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 é Nos casamos O amor da minha vida é você É, 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 é E nosso encontro Foi Deus que matou Entre tantas mulheres Uma flecha me acertou Não foi nenhum culpido Foi o teu olhar, amor Que veio como um remédio Para curar a minha dor Oh, 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 oh O que é isso?